Ex-amigos da Rede Globo, estamos mais uma vez aqui, olha os lagartichos, passaram correndo, é porque passaram correndo, Copacabana, aqui são os prédios de Copacabana, está aglomerado no meio dos morrinhos, essa aqui é a Praia Vermelha, Copacabana, Pedra da Gávea, Cristo Redentor, Urca, e a gente está em cima da onda, do pão de açúcar, e o bondinho, só vai sair a voz, não precisa fazer a careta, e dancinha, pão de açúcar, com dancinha, com bondinho, felizinha, Agora você é uma música do Globo de Snot, a impressão dele, não é, eu estou joguei, ah, mas eles sempre fazem uma homenagem para a Praia, que é essa musiquinha, tchau bondinho, tentar derrubar o bondinho, tá, deu, tenta derrubar, Olha, ele vai estar subindo, desliga, 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 que a gente vai tirar, vai, daí a gente vai tirar uma foto do bondinho subindo, Não, a gente vai tirar uma escura também, Tchau, 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 tchau. Obrigado.